E olha essa, dois fugitivos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo do Churi, foram recapturados no distrito de Imbiraçu, que pertence ao município de Mutum, aqui no Vale do Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar, havia informações de que a dupla estava na região leste. Uma operação de cerco e bloqueio foi montada. Os dois tinham fugido do presídio na noite do último dia 11 de setembro, ao lado de outros cinco presidiários. A fuga foi a segunda em menos de uma semana na Grande Vitória. A Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo identificou os recapturados. São eles Sidney Aparecido de Jesus e Valdinei Mota Bruno. Segundo a Justiça, os dois são perigosos, já foram condenados e cumprem penas pelos crimes de roubo, homicídio, lesão corporal, estupro e estupro de vulnerável.